Jovenzinhos e jovenzinhas, começando então mais um episódio da nossa série maravilhosa aqui do Rumo à Glória E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês Mais um episódio da nossa série e... Estamos aqui com o nosso time, né? Na tela Hoje estamos gravando esse trecho na segunda-feira, começando os trabalhos Muito o que fazer, muito o que grindar Como a semana passada eu fiquei dois dias sem abrir live Tem muita coisa que está pendente, que nós vamos pouco a pouco diluir Pouco a pouco fazer, né? Alguns objetivos de gameplay online e tal O Squad Battle semana passada meio que juntou o fato de eu ficar dois dias fora E também do Matheus, que é quem joga co-op comigo, não poder jogar a Squad semana passada Então a gente meio que tirou uma folga do Squad Battle, que a gente vinha pegando Elite 1 toda semana Mas essa semana de agora nós vamos voltar a jogar a Squad pra ir garantindo já os tokens e os objetivos Tudo certinho, não deixar expirar, né? E também garantiu o Elite 1, então essa semana volta ao normal o Squad Battles, tá? E nós temos 40.290 moedas no caixa E temos 70 cartas 87 de over 68 na verdade Compradas a 17.250 Que foram compradas alguns dias atrás Foi Arnold, Miller E hoje deve sair, se tudo der certo No momento que vocês estão vendo esse vídeo já até sabem se saiu ou não O Garantia Hero Marvel E a ideia é subir nessas cartas 87 que a gente pegou a 17.250 No momento, elas já estão vendendo a 18.500 Se eu mostrar pra vocês aqui os Arnold a 18.250 Pelo menos a gente acabou de olhar alguns minutos atrás Tinha bem pouco Era só Snipe Deixa eu esperar aqui pesquisar, né? Ajuda nós, servidor! Para a gente mostrar o vídeo aqui, cara! Não? Não vai, não? Deu ruim? E aí, Isaac, salve! Pode mandar um clipe do Brit ontem tiltando? Manda aí, manda aí pra gente assistir O Britão é parceiro também O Britão, ele autoriza a gente ver Então, eu tive que reconectar aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês o preço do Arnold no momento, né? Só pra vocês verem que já subiu bem Só em hype, né? Porque nem saiu o DME ainda Em relação ao preço que a gente pegou lá 17.250 Ó, é Snipe, tá vendo? 18.250 Quanto tá? 18.500 18.500 já tá, né? Vendendo em meia horinha Então, vamos ver por quanto a gente consegue vender Se realmente saiu Garantia Hero Marvel, né? Se a gente consegue lucrar bem Nesse 68 Arnold que a gente pegou Tá? Tem alguma coisa vendida aqui Que eu nem sei o que que é É um caçador, na verdade, né? Parte dos Arnold e Muller Que foi alguns Muller também Então aqui E parte tá aqui nos Não atribuídos de lance E a gente tem esse pack pra abrir aqui É de um DME Que saiu rápido no domingo No intervalo do jogo E eu vou mostrar pra vocês Eu gravei a tela aqui De eu fazer esse DME Esse desafio de intervalo Só pra... Eu deixei gravado Porque eu fiz em off Eu não tava em live E eu não tava gravando também Domingo eu não abro live Então foram esses jogadores Que eu mandei Eu usei os argentinos Tudo inegociável Tá vendo? E aí depois eu completei Com alguns bronze Pum Então Tá aí registrado pra vocês E agora vamos abrir O Electro Prime De jogadores Que é o pack Desse DME Nem acendeu É um holandês MC 80 de over O Dini O Winaldo Caiu o over dele, né? Nossa Ele era 84, não era, chat? Esse ano ele é 80 Ah, o jogador do Qatar Agora não precisamos mais Já conseguimos E... Mais um aqui E aqui são duas dupes Então vamos pegar um deles Pra dar com o Excel mesmo Beleza O Winaldo vai pra lista Por enquanto Junto com o William Arão Isso aqui vai pro clube Com o Excel Montamos esse time Porque nós vamos começar Com dois dias de atraso A gente perdeu dois dias, né? A Copa lá Do... Da Copa Copa da Copa Que você pode usar No máximo Três nacionalidades E os onze titulares Tem que ser jogador da Copa Então a gente utilizou França, Espanha E Alemanha A gente até viu o Brasil Mas a gente não tem Muitos jogadores bons Do Brasil, tá? Já da França Da Espanha Da Alemanha É um pouquinho mais fácil A gente montar o time Colocamos os estilos De entrosamento Que estavam parados No clube E... No banco Você pode colocar caras Das mesmas nacionalidades Que não são da Copa Pra substituir E... O que a gente vai precisar fazer? A gente tem quatro jogos Por dia Pra jogar dessa Copa Tem que ganhar O máximo possível Se tivesse começado Desde o início A gente teria 28 jogos 7 dias Pra ganhar 10 Mas a gente perdeu 2 dias Então nós vamos ter 20 pra ganhar 10 Essa Copa Caminho aqui Até a glória, tá? Então a gente vai ter que Vencer 10 de 20 jogos Se a gente conseguir Se a gente conseguir vencer Pelo menos 2 dos 4 Em cada um dos dias A gente vai conseguir fazer Porque aqui tá 4 dias E 4 horas Mas no total São 5 vezes Que a gente vai ter 4 jogos pra jogar Tá? Pelos 2 que a gente perdeu Vamos começar os trabalhos Da gameplay Por isso Eu tirei a pressão após perda Que eu utilizava Antes da atualização E voltei pro equilibrado Não porque tá cansando mais Cansa praticamente igual Mas é porque tá Como cede muito contra-ataque A pressão após perda E o jogo ficou muito mais rápido E os pontas explosivos Tão correndo muito mais E tal A gente tá tomando muito gol De contra-ataque Então eu voltei pro equilibrado Tanto a 4-2-3-1 Quanto a 4-4-2 E vamos ver como é que o time rende Tá? Esse vai ser o timezinho então Ben Eder Canales Pedri Thiago Nabri Kimmich E a defesa aqui Como o Kele Conatê O Pamecano Alba E o Manhã No gol Bora lá então Então o primeiro jogo aqui na Copa Bora Ansioso pra testar o time Sem a pressão após perda Quero ver o time do adversário também Ele tá usando França Inglaterra E Brasil Caramba E tem o Vini Júnior O timezinho dele tá da hora Bora Vou começar Vou começar na 4-4-2 Vamos fazer diferente Não vou começar na 4-2-3-1 não Dei sorte na sobra Bem difícil de achar o espaço aqui Opa Ah Quase consegui a jogada ali com o Thiago Acabei perdendo a bola de besteira O contra-ataque O triângulo Hum Ele tentou chute de trivela Ah Beleza Tentar marcar esse escanteio aqui Chante Beleza Ah Tomei Marquei o passo Acabei tomando do Ben Eder Ele forçou o passe Boa garoto Isso Conseguimos o gol com o Thiagão ali Foi uma forma Ele saiu jogando errado né Chute meio estranho ali do Anthony Eu acho que ele tentou chutar de trivela Boa bola Boa bola Ai ai Mais bugador e tal Se fosse mais aberto seria mais de boa pra fazer isso aqui Mas O skill base matchmaking é o que tá quebrando os amistosos esse ano Não tem o que fazer Eles passam assim É como se não existisse Chante De verdade Linda Vamos lá Conseguimos gol aos 90 hein Mas foi uma bela jogada Chante Conseguimos ganhar Marcamos bem também Beleza Começamos Primeira vitória Dos quatro jogos Que a gente vai ter hoje pra jogar Você caiu duas vezes nessa madrugada com ele Mas ele ficou fazendo a mesma parada De ficar jogando a bola do goleiro pro zagueiro Do zagueiro pro goleiro Ou não Jogou na moral pelo menos Ah teu chat Caiu em peso né Foi na live do cara Entendi É a gente não tem como controlar Por mais que você não incentive Às vezes o chat vai mesmo né Não tem jeito Boa marcação Boa bola Vamos lá na abrir Nossa Achei na trave Tentei no rebote Mas foi bloqueado Até tentei Porque se eu pegasse o passe bem Ali daria pra chegar Opa Vai Só fazer É Ele entregou Boa marcação Boa Vem Tapa Ah Boa marcação Boa marcação Estou por cima Estou meio estranho Acho que ele queria chutar de esquerda Sei lá Boa jogada Posso? Então beleza Depois a gente reage Segundo gol aqui com o Ben Edershed Vou marcar esse kickoff Boa Kimmich Ali eu vi o time Ele saiu no amarelo Acho né 3x0 Boa Kimmich Aí foi no verde O goleiro estava fora 4x0 Mais um Boa jogada Cruzamento ali pro Nabry Quitou Beleza No 5x0 Gol do Sterling Crack Nunca criticado Nessa live chat 5x0 E kit Beleza A gente ganhou 3 Dos 4 jogos Que a gente jogou Esse foi o último E Acho que tá bom Precisa ganhar 10 de 20 3 dos 4 de hoje Amanhã a gente vai ter mais 4 E vai ter mais Ainda 3 dias né Com 4 jogos Então Tá GG A gente precisa ter uma média de 2 ali Por dia A gente já conseguiu 3 hoje Então Tá bom E a gente tem as recompensas Aqui pra pegar Objetivos diários Foram feitos E o caminho O copa caminho a glória Vamos ter só a primeira recompensa Que é com 2 vitórias Que é um pacote Com 2 jogadores raros 80 a mais Vamos abrir neste momento Esse pacotinho Bora 2 80 a mais Tá hypado Olha lá Acendeu hein Uruguai E o zagueiro Apenas um Jimenez 8-3 Nada de muito Emocionante Mais alguma coisa com ele O Jimenez E um Fabianski E Montamos esse time aqui Pra gente jogar o Copa de Prata Agora Que é aquela Copa Lá bem tryhard Que tem que usar jogador prata Supostamente É entrosamento máximo Então eu coloquei os caras Numa formação Que a gente já vai usar eles Que é a 4-4-2 Porque É o entrosamento máximo já né Então Vou colocar os caras Nas posições Certinho aqui Talismagno vai quebrar o galho Como MC né E aqui já tá Certinho E quando a gente for pra 4-2-3-1 Eu deixo No ataque o Rodrigues Abro o Balder O Foster vem aqui O Simmons vem aqui Aliás Eu acho que é melhor Eu colocar o Chaves Simmons Como MC né O Chaves Simmons Como MC Tem mais defesa Do que o Talismagno né Agora que eu me liguei Eu não preciso deixar o Talismagno É É melhor Eu faço isso aqui O Talismagno joga aberto E o Chaves Simmons faz MC É Essa é a pegada Então Aí fica desse jeito Top E quando a gente for pra 4-2-3-1 A gente faz isso aqui É isso Nossa E a 4-3-3-3-3 também A gente ajeita Que é só pra desespero né Pro fim de jogo Quando precisa buscar o resultado O Rodrigues vem aqui Aí o Christy vem aqui É isso Fechou Vamos lá então Terminamos o Copa de Prata E vamos ter todas essas recompensas Aqui pra pegar Sobraram 3 jogos ainda Vamos Eu vou resgatar tudo isso aqui E daqui a pouco eu volto Pra gente abrir os packs Inclusive o Mega Pacote E depois de resgatar A gente chegou ao nível 15 E vamos escolher Entre o Kudus O Carter Vickers E o DT É Acho que eu vou pegar o Kudus Vou pegar o Kudus Porque tem uns caras lá da A gente fez o DME do Classen Aí tem o Link ali do Ajax né Acho que o Kudus é É melhor né Beleza 84 de over Massa É valeu Kawan Obrigado a todos que estão aí Mesmo durante os jogos da Copa Tamo junto demais Salve Samir Olha lá Ele fez dois gols no jogo hoje O saco Meteu caixa duas vezes o chat E uma duplicada Do Lobotica O Lobotica Nós vamos gerar uma troca de posição com ele Toda dupe que for 81 ou menos A gente manda aqui O que for 82 ou mais A gente pode limpar 82, 83 inegociável No Dupla Dinâmica A gente tem um Dupla Dinâmica Com dois times 83 Por dois jogadores de primeiro dono ali Especiais Para a gente pegar se a gente quiser né Então vamos seguir dessa maneira Mais um pack de dois jogadores ouro raro Pack de melhoria ouro Informe andador Que isso Italiano Atacante Qual o over 8,6 Olha o colo chat Num pack de dois jogadores dos objetivos aí O Q1 86 E ele nem é ruim né O único problema são os 66 de passe né Ele vai ser forragem pra nós A gente vai acabar mandando ele em DME Beleza E o Brahim 78 É inegociável Vamos gerar mais uma troca de posição com ele Eu nem vou parar de gravar Porque É bem rápido Eu tinha que até favoritar essa troca de posição né Pra acessar ela mais facilmente Não precisar ir até o fim aqui Toda vez Aí ela fica aqui Fica melhor né Senegal tá amassando a Holanda É mesmo Pô E o Brahim vai aqui Top demais esse Q1 hein chat Que a gente tirou Eu não esperava Beleza Vai pro clube o Brahim Junto com a troca de posição que ele gerou E vamos continuar a abertura dos packs 75 mais agora chat Tá um jogo bom Senegal e Holanda GG Não acendeu É inglês De novo Zagueiro Godfrey Era ouro comum ano passado Corre muito E é ouro raro esse ano É uma dupe também É negociável dessa vez Então a gente não precisa gerar uma troca de posição com ele E vamos abrir agora um pack de 1.80 mais Acendeu Espanhol Emei Davi Silva 83 Eu acho que ele é uma dupe inegociável Não não é Vai pro clube Beleza Um jogador 83 mais Tá é o Di Maria Imagina se fosse o Messi dupe inegociável Eu tenho que mandar o Messi num DM É triste Aí ajudou e não é o Messi É o Di Maria 84 GG E agora dois jogadores 80 mais Antes da gente abrir o Mega Acendeu Alemão Meio Boa 87 Ele vai ser uma dupe Porque eu comprei Eu dei lance Aliás Eu não sei se eu coloquei algum no clube Eu não coloquei Porque a gente pegou o Muller Junto com o Arnold Pra investimento Mas eu não coloquei nenhum no clube Então ele vai pro clube E com o Leno A gente gera Mais uma troca de posição Foi preciosismo da Holanda Então né Pode crer Então geramos aí mais uma troca de posição com o Leno Beleza Mega pacote Pacote de 35 mil moedas Acendeu Italiano Mei Não é andador É o Pelegrini Mandaram parente 84 de overshot no Mega Mega pack não foi muito bom não 4 PPs A gente gerencia as duplicadas depois O Pelegrini é uma delas Então O Sheehan Galês aqui Beleza Vamos abrir mais um desses PPs Valeu Luiz Dias Pelos 16 meses Tamo junto Mais um player pick Caleta cara 80 E o Devry 84 Então O que a gente tem pra gerenciar desse pack aqui? Isso eu não quero Isso eu não quero Isso eu guardo Isso eu não quero Não quero Não quero Não quero E nós vamos trocar O Pelegrini é negociável O Rathbor É inegociável O Klaus é inegociável E o Bruno Pérez É negociável Então esses dois aqui A gente gera troca de posição com eles Vamos fazer esse DME aqui? A gente tem toda a maneira Da melhor maneira possível Mandar o mínimo de classificação Mas Como pede muita química A classificação baixa Acaba sendo difícil Porque A gente não tem muito prata e bronze A gente não tá fazendo muito BPM esse ano Então Precisava fazer mais BPM O BPM não tá sendo tão bom Mas pra esses DMEs aqui é bom Porque você economiza uns ourinhos ali e tal Só que a gente acaba trocando ouro Por troca de posição também Quando é dupe Da mesma maneira que a gente trocaria um bronze Então é meio que Tá meio estranho Mas Vamos abrir esse pack aqui Chat Pacote ouro raro Inegociável Nem acendeu Mas é o melhor lateral esquerdo De todos os tempos O Boa Tirney Não tem como reclamar Quando a gente tira o Tirney do pack Saudade FIFA 19 Vieram dois PPs ainda Sombrita Catalizador Ó o Mindy aqui Rosa Massa Falta ver o Mané Rosa agora Pra gente usar lá no Copa Usar Senegal como a terceira nação Seria legal Se viesse o Mané O Mané é bem bom Quixel nisso aqui Vamos trocar o Oskan O Oskan é inegociável E o Josef também E a gente não tem mais troca de posição Então vamos deixar eles aqui por agora Agora nós montamos esse time aqui Porque a gente ainda tem o festa de primeiro dono Pra fazer né E que vai expirar em um dia Então a gente tem que jogar os 10 jogos E tentar ganhar 7 E isso é o melhor time que a gente conseguiu montar Pelo menos com uma química da hora Acabou ficando química máxima Mas o time tá bom Não tá ruim E é um time tudo de primeiro dono Porque alguns jogadores que a gente tem Que são bons Não são primeiro dono O Messi é primeiro dono Mas ele fica meio difícil de linkar nesse time Então A gente pode deixar ele no banco Qualquer coisa a gente coloca ele A gente substitui E Acho que o banco tá legal também Com esses jogadores aqui Que são todos primeiro dono Beleza? Então vamos lá Pacote Prime Gaming 2 Chegou aqui Obrigado LaFerre pelos 6 meses Nós vamos fazer a abertura desse pack agora Na nossa conta do Rumo à Glória Tomara que eles olhem seu desabafe E comecem a dar uma atenção Pra comunidade TMJ Pele Valeu mano Obrigado pelos 6 meses Tomara Tamo junto A gente tem que mandar o Oscar e o Martínez Aqui em algum lugar Pera aí A gente fez duas trocas de posição Porque virou 2 horas da tarde E aí liberou mais né Com os dois caras que estavam pendurados E agora a gente pode abrir Esse pacotinho Prime Gaming Vamos lá Será que foi meio chocante Eu sei que esse pack não é muito bom Mas Botei uns pp's aqui Calma Pelo menos ele fez gol hoje O Grealish No jogo da Inglaterra GG Título pro vídeo Tiramos um artilheiro da copa É Robson Obrigado pelo Prime Pessoal Fica puto comigo Quando eu boto uns títulos Meio Porque Não acontece nada O que a gente vai fazer né Vamos gerenciar esse pack aqui Nós vamos fazer esse DME aqui Porque nós vamos usar Dois dos quatro caras Que são dupes e negociáveis Eu tô fazendo Full Ligue 1 aqui Porque 31 de entrosamento Você tem que meio que escolher né Tem que dar 3 de química Em todo mundo Porque Se você dá 3 de química Em 10 caras Dá 30 E aí você coloca um cara Que não linka com eles Ele vai ficar com 0 Então você não chega nos 31 Então meio que É obrigatório você conseguir 33 A não ser que você repita Uma nacionalidade Ou uma liga Mas enfim Tu não consegue Fazer isso aqui De um outro jeito Muito mais facilmente Mas Tá aí É um ouro prime de jogadores Um pacote de 45 mil moedinhas Nós vamos guardar no clube E os outros dois caras Que estão lá pendurados Nós vamos ter que ver O que nós vamos fazer com eles Nós fizemos aqui Limpando todos os ouro comum E ouro raro Inegociáveis Até 81 de over Deu pra fazer 17 Duplo 80 a mais Então nós vamos abrir primeiro O pacote ouro prime de jogadores Que é o pacote de 45 mil moedas Depois da gente Guardar esses caras aqui né Que a gente acabou mandando E aí a gente abre o pack de 45 mil E depois abrimos os 80 a mais E vamos tentar gerenciar as dupes Nos DMS Que a gente tem alguns DMS aí Por time 83 Que dá pra fazer Dá pra gerenciar as duplicas Andador Ah Eu queria tanto Van Dijk Pra vender nosso Van Dijk Negociável Tomei o bait do Van Dijk Em chat Se a gente ficasse com o Van Dijk Inegociável Daria pra vender aquele lá E não perder tantas coins Eu confesso que eu achei Que era o VVD Até esqueci que esse cara Era andador Forragem né Mas foi um pack bom Mas foi um pack bom Vamos abrir aqui Os dois PPs O Asmun O Van Dijk tá em pack Tá em pack Van Dijk ouro Olha o trap It's a trap E tem uma dupe Quem que é essa dupe O Sanchez Tem que ser negociável Porque a gente limpou Os inegociáveis Os 87 subiram Acho que não Tem que sair o Hero Pra subir Vamos abrir aqui Os 17 E o duplo 80 mais O primeiro acendeu Espanhol PD 83 de over O Marco Asensio Acho que eu não tenho ele Viu Ele e o Dani Omo Beleza A gente vai colocar muito 8-3 8-2 E espero que mais do que isso No clube Abrindo esses packs Não era pro De Jong Ser da Copa Boa pergunta O De Jong Tá especial Da Copa Ele não era time 1 Acho que era time 1 Aqui veio o Coke E o Gosens Era time 1 Pode crer O pessoal do Youtube Não tá ouvindo a música O pessoal da live Tá Fernando 83 Só 83 Até agora E é uma dupe Então vai ser a primeira dupe Que a gente vai trabalhar Não é negociável Beleza Tá Acendeu de novo O Ziek é 83 Também né Legal 83 É quick sell Igual a 8-2 8-1 80 7-9 Então Pra ficar bom O negócio tem que vir Pelo menos 84 E o Ziek é negociável Beleza Nem acendeu Quando acendeu Eu vou esquipar O Uribe E o Palinha 2-81 Pode mandar A gente vai abrido Pelo Shareplay O Zinf 86 6 mais Olha lá Enfiandador Vamos Português MD Acho que a gente já tem ele Só que a gente tem Inegociável Ou Inegociável Não a gente não tem Acho que a gente tem ele Player Pick E o Martial É negociável Tá GG Não acendeu A gente esquipa O Fabianski é uma dupe Inegociável É Então Vamos lá Nós vamos fazer com a dupe Do Fabianski E usando tudo Inegociável Menos o 8-6 O Barella O melhoria Team of the Week É o 86 mais Por quê? Porque a gente limpa aqui Tá no limite E a gente não usa Um 8-7 Inegociável Usa um negociável Pra guardar o 87 Pra quando eles pedirem Mesmo Um 87 Aqui não precisa Então Tá aí Team of the Week O 86 mais Deu uma limpada Também em muitos Inegociáveis Que a gente tinha Pra diminuir a chance De a gente tirar a duplicada Nesse dupla 80 mais Depois que a gente terminar De abrir o dupla 80 mais A gente abre Esse melhoria Team of the Week O 86 mais Ela tem que ser O mais baixo ali Tem que ser de fundo Tá de boa? Beleza Um Rakitic E o Sangaré Porque o som do jogo E a minha voz Tem que ser superior Né? A música A minha voz Ela diminui tudo Sempre que eu falo Tanto o som do jogo Quanto a música Mas De maneira geral O som do jogo Tem que se sobrepor A música também Aí acendeu É inglês É May Pô Veio um 8-4 Pelo menos Primeiro 8-4 O ouro Que tá vindo aqui Mount Nacho Fernandes Tiramos o zagueiro Mais bugador Da época Dos Lente Bugada E o Hazard Que acho que é uma Dupe inegociável E vamos fazer mais Uma dupla 80 Mais aqui Isso aqui é tudo Inegociável Lá do Pack Prime E o Hazard Né? Bora É o andador No dupla 80 Mais primeiro Que não é o Info 8-4 Lá Tá um Verrat 87 Beleza Junto com o Alba Esse aqui 8-7 8-5 Ah Black Friday Acho que é um bom momento Né? Pra você Gastar FIFA Points Se pá Eu não entendo muito De FIFA Points Info aqui No dupla 80 Mais no último Português Bom Nós vamos usar ele Em DM É uma dupe Mas nós vamos usar Ele vai ser útil O Vlacodimos E o Otávio E com a dupe Do Otávio Nós vamos fazer o Wilson Que é um dos dois Da dupla dinâmica Lá dos galês É por um time 8-3 Então Acho que compensa É tudo inegociável A gente vai limpando também E não vai descartando Por zero moedas Né? E troca por um jogador Interessante De primeiro dono E o outro A gente vai fazer Farmando também Então Tanto o Otávio Quanto o Wilson Vai pro clube Ô Lucas Valeu pelos dois meses Não Foi mal Eu abri sem querer Cara O Pack Team of the Week Nossa Eu tripiei Porque eu achei Por que que eu cliquei? Porque eu achei Que estaria no cemitério Mas eu já tinha guardado Junto com o Wilson Foi mal Chante Eu cliquei Pra guardar Entendeu? Aí já Bugou minha cabeça Bom Também veio Já tinha ele? Nem lembrava Que eu tinha Pelo menos Ele é negociável Já é alguma coisa? A gente começou A fazer o Festa de primeiro dono Jogamos um jogo só Mas já dá pra abrir Esse pack aqui Então vamos abrir Esse pack Bora Você tirou o Cross 89 Bom Ixi é uma dupe Inegociável O que a gente faz agora? Onde é que vamos mandar Um Ederson 89? Eu vou ter que deixar ele No cemitério Porque E é o Soler de novo Eu já tenho O único 89 Acho que eu tenho Num clube Inegociável É ele Veio ele de novo Não tem onde mandar E nós vamos terminar Aqui o Ampadu Pra terminar Essa dupla dinâmica Essa dupla De especiais E trazer pro clube A gente usou Tudo que tinha De inegociável Mas tem alguns Que são negociáveis Porque acabaram Os inegociáveis E foram 9,83 E 2,82 Que é uma combinação Legal Quando não pede Mínimo 84 Para um time 83 Que aí você usa Somente jogador Que é valor de Quixel Beleza E Eles Eu mandei pro clube? Não mandei Vai aparecer Junto com o Ederson Cadê o O Ampadu Tá aqui Junto com o Soler E o Ederson Fica aqui Por agora Então O pessoal Fica na live Que a gente vai Fazer um share playzão Pessoal do YouTube Obrigado Pelo carinho de todos Em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço E um abraço Tchau.